E aí engenheiros como que uma obra um apartamento no nos Estados Unidos é entregue a secadora de lavadora de louça fogão uma adega geladeira microondas já vem com o móvel da cozinha tudinho o azuleiro já traz em cima em cima da pia já vem com ar-condicionado uma coisa que eu acho interessante essa tomada aqui ela é um DR é o código de obra daqui que diz que toda tomada perto de alguma área molhada tem que ter uma tomada dessa ela é um DR ela corta a energia quando dá o curto interessante que bonito interessante né isso aqui eles fazem aqui na hora aqui ó parece nosso granulite aí e isso aqui incrivelmente é uma chapa de madeirite interessante né os armários tudo já feitinho já piso não é o laminado como é que chama vinílico piso vinílico aquele colado sabe só que olha a marca de cola agora que eu tô vendo aqui aqui ó nossa você tá louco esse é um padrão tem um outro padrão que é mais bonitinho esse aqui é muito feio olha só é pequeno tipo um kitnet né aí aqui é dispensa onde vai ficar a máquina de lavar e a de secar e aqui o banheiro olha só que legal o acendedor é todo top né aqui também já vem com armário já vem com azulejo já dentro do box tem um lá embaixo que já vem até com a porta de vidro já esse daqui pelo jeito o cliente vai ter que colocar tecido aqui tem um lá embaixo padrão é mais top que que é de vidro diferente totalmente diferente isso aqui é o misturador de água como é que é diferente também interessante é isso aí vou desligar a luz aqui ó que bonito top né a fechadura fechadura elétrica vou desligar tchau tchau tchau